Agora estamos de volta, pessoal, para mais um jogo e agora mais um jogo daqueles para terminar playoffs, né? Equinox e Tropa Suprema iOS, a minha companhia continua o iOS. Sim, vamos ter aqui um grande jogo. Como eu dizia, vamos ver então se os Equinox conseguem manter-se líderes destacados ou se vamos ter mais outra vez mais uma equipa para juntar aquelas que vão estar todas empatadas. Sim, nós neste momento estamos naquela fase, há aqui duas opções. Ou vamos ver Equinox com 15 pontos ou se vamos ter mais uma equipa com 18 pontos porque a Tropa Suprema já tem os 9, portanto já temos Equinox com 18 pontos e nós temos Agency Green com 12 pontos. Devemos ter aqui Tropa Suprema ajutada, está ali, está? Ou não, vamos ver. Sim, aqui é como nós dissemos no inicio. Hoje vai ser o dia de ou vai ficar tudo empatado outra vez ou muitos deles empatados ou vamos ter já aqui algumas equipas já bastante distanciadas. Exatamente. Vamos olhando já aqui para o baio. Vemos Divine e Kryze a trazerem a UT-8. Duas smokes, duas fáss, duas nades. Divididas entre eles, a equipa de Jackinox é Dias, que traz a UT-8, smoke, nade e flash, sem defuse. Mas gasta a roda, o que é interessante, não é muito bom? Sim, aqui temos então 4 jogadores no bombsite do A, à volta do bombsite do A. Um apenas ali, que creio que seja isso, é Dias aqui com o spam no B. Dias a dizer, direto? Eu ia dizendo que, lá está, Dias é o único jogador que trabalha no B, faz um stack para o A, que parece-me que poderá funcionar, porque parece-me que inicialmente, a tropa tinha esse plano de atacar o A. No entanto, não sei até que ponto é que os Jackinox agora, trazerem a rotação. E reparem, olha a gestividade que eles estão a trazer. Dois jogadores, estavam em rotação para o B, parece que agora já cancelaram os planos. Mas olha onde é que já vai mais. Aqui pegou o Zmete primeiro, treinada rapidamente aqui, por clear. 4 para 4, 50 segundos, para se chegar, vai sendo que o ataque. Tem um jogador ainda, para se encontrar uma sorte, bala de clear, penso que este era o Nixon, acaba então, por garantir a cautiva. Vai à própria New York, saltos! Ainda apanha mais um, e em 4 para 2, planta garantido situação de retake. D-Trip e Dias, ficam os subviventes. Sim, aqui, muito bem trabalhado então, por clear. D-Trip e Dias. D-Trip já pegado, clear com o 4, quase fazei-se, deixava o jogador, a 34 de HP, deixava o Dias a 34 de HP, ainda a ficar com o assist, e sai então, primeira ronda, para, para os Tropa Suprema, apenas ali, acaba por cair, e a dizer que acabou por cair, apenas um jogador dos Tropa, mas não, clear, também cai no fim, mas sai então assim, primeira ronda, e já temos ali as mãos, a capa nas mãos de clear, com spam e cubete, pelo que lhe deu também ali, estes 4 capas, e a assist permitiu então, esta compra. A trazer aí o tilt, e traz à capa, o resto aqui, opta pelas Galilus, e Magten, para dar prioridade ao tilt, e no tanto, temos esforço, por parte aqui da equipa, do Gekinox, e vamos ver de que forma, é que eles trabalham, esta ronda. vai ser interessante, ver ali aquela diga, aquela diga, não, aquela scout de história, que já pintou, já deu o tag em, é, o tag é aquele número 9, vamos só um segundo, é o fun, é o fantastic, ah ok, o fantastic, já ficou ali a 29 de vida, deixe-me só ver aqui uma coisa, por isso, mas sim, como estás a dizer ali, story com a scout ainda, a tagar, oi, sai mais um tag, ali pela smoke, sai mais um tag, a situação não fica fácil, não é, trava-se para ela, quer dizer, ainda nem fizeram o ataque, já estão bastante maltratados, portanto, vai ser interessante, ver como é que eles preparam este ataque, atenção aqui a dias, pode tirar a informação, e dar a cala à sua equipa, tenta conectar, falha, os dois tiros, mas esta andante vai ser fundamental, o dá, o tag a muita gente, mas não faz aquilo, falha o tiro novamente, a Kadoi, por ser apanhado, agora, Mixer, não e consegue encontrar um jogador, ter a data por Fantástico, bomba, plantada, não é tanto que preparem bem, na vida, sim, aqui os jogadores dos Tropa Suprema, muito maltratados, apenas ali, o Jota com mais vida, é ali clear, que também tem a AK nas mãos, com 90, com 90 de vida, depois é Fantástica 3, Kaiken, a 43, e, de Kriz, a 26, já o ia ser um S, para que, se ligasse aqui, vai abrindo, dá a mão para mais, para o capaz de ir, não é a procura, não consegue, Kaiken e Tripp, só real sobrevivente, e agora, a Scout, não é a melhor arma, para este tipo de situações, vai garantir, pelo menos, uma kill, mas, pode ainda, temos aqui mais uma, falha, o tiro, deixa passar, temos então, a segunda ronda, da Tropa Suprema, no entanto, fica um jogador vivo, para cada lado, porque lá está, vai obrigar, a equipa da tropa, da Tropa Suprema, um grande investimento, para esta ronda, portanto, economicamente, vão deixar aqui, alguns jogadores, já encostados, às cordas, novamente. Sim, a história, que a última kill, ainda tirou a AK, mas, mas, eu não, mas, eu não, eu não consegui, então, pôr a ronda, sai então, segunda ronda, de 2-0, para os Tropa, e agora, atinou até aqui, as pistoletas, e a Scout, na mão de Story, é mais, é uma ronda de pistolas, não é? que o Nox, joga o reino, facilmente, com a Scout, trazida da ronda anterior, e Nickson, não é o primeiro a tombar, ali Divine, consegue encontrar, a contrária, ao segundo, encontra, dias, e a vantagem numérica, 5 para 3, vai sair, aí o kill, assim, para, este, ataque, para o A, do B, e aqui Divine, aproveitar a sua Mag-10, para farmar, também, alguma economia, é fantástico, que apanha, que apanha de triple, e de costas, acaba por ser tagado, a Tom, e por Story, mais um, no escopo, de Story, que acaba, também, por matar, por matar Divine, muito maltratado, olha aqui, olha aqui, Mine, mas, ainda assim, contra Kaikan, nas costas, exatamente, essa que é a questão, é Kaikan, vai levar aqui, Mine de Borla, história entre a espada, e a parede, vai mesmo, então, por cair, terceira ronda, para a próxima prima, e, vamos ter então, um bye, agora sim, para ambas as equipas, sim, vamos ter agora, então, aqui o primeiro bye, então, ainda não temos, a AWP, nas mãos, nas mãos, dos jogadores, dos tropa, mas, já temos, então, assim, Story, a largar, a sua, a sua scout, e a pegar, então, aqui já na AWP, e um, em termos de armamento, a equipa dos equinotes, sair, ter alguma vantagem, e olha, Dias, ali, completamente, flashado, a levar Divine, situação, de já, de 4 para 3, com 20 segundos de gol, do jogado. Já vendo, atenção aqui, Story, para apentar, imediatamente, a encontrar aquilo, e recua, para as zonas short, no entanto, ganha, já a posição, um pouco mais, já à frente, quererá aqui, pelo menos, tentar fazer um pique inicial, vai já sair daqui, por parte, de Nitzan, a trabalhar muito bem, dá o tag ali, em clear, mas não tira muita vida, e temos então, o 5 para 3, desde o minuto, e 12 para se jogar, vai, saindo, uma tentativa, de ataque, por parte da tropa suprema, no entanto, em desvantagem numérica, não será, nada fácil, aqui, Kuiar, acaba, a punta, que estava aí, na zona de Japs, vai abrir, mas vamos ver, e já, com a Daldi, Tripp, traz, a última kill, e a primeira ronda, para a sua equipa, uma ronda, perfeita, para a equipa, dos equinotes, aqui, a conseguirem, meter a ronda, sem perder os jogadores, que vai, é que é, aqui, trazido, a tropa suprema, consegue, trazer, o pai, apesar de jogar, ali, com uma Tech Nine, uma Mag Ten, dois jogadores, ali, com um pouco, a utility, no entanto, é um pai, competente, do suficiente, para a sua equipa, para a sua equipa, para a sua equipa, para a sua equipa, a clear, começa da melhor maneira, faz um churrasco, por parte da D3, a garantir, que ele cai, no entanto, e vai, responder, rapidamente, com a kill, em dias, 4 para 3, na tarde, é numérica, para a tropa, mas a bomba, dropada, aqui, atrás, só agora, é que vai chegar, a banana, vai, vai aqui, duelada, à procura, da Mega, Crise, já não vai, conseguindo, e Crise, à procura, de lutar, quando o jogador, já vem, e o centro, tem que ir, mais ao frente, mete o jogador, a 3, vai ser, dada, 3 para 2, e a kill, é de zero, vai, dada, a luta, vai, então, guardar, aquela arma, parece, ou vai rolar, para o CT, se calhar, para rolar, para o CT, eu me pensei, que é o tempo, derrubado, ali, pensava, que era menos, para o CT, mas não, vai, tentar, ir, na ronda, já vem, então, o que é, que o JTNOX, tentou fazer, para já, Mindvast, maltratada, vai ser, aqui, o suicida, não é, o jogador, que vai, à frente, para, para, tirar a informação, e deixar o time, meio, trabalhar, um D3FK, internamente, e, então, aqui, que anda, trazer a última kill, para, a quarta ronda, da sua equipa, e a Trota Suprema, vai, fazendo um grande, grande início, de, de partida, já com, quatro, rondas, colocadas, ficam, no 4-1, e, vamos lá, ver, vai, para, mas, as equipas, já, WP, a manter-se, nas mãos, de retórias, enquanto, esse, vai, joga, de scout, o que, ok, mas, que é a última WP, na equipa da Trofa Suprema, curioso, não é tanto, não é tanto, que faz já pintando, mete-se ao primeiro, vantagem numérica, para a segunda, muito, muito cedo, na ronda, jogadores, vão trabalhar, na zona da banana, três jogadores, a trabalhar, não é tanto, está só aqui, um jogador, exatamente, está apenas, está apenas, Nixon, antes vender o lado do B, o que vai ser interessante, só ver no mesmo ataque, da Trofa Suprema, a velocidade, do G-Knox, para fazer a rotação, de ver, aqui, de 3, tirar a informação, e consegue, fugir, vive, no entanto, já, a 67 vida, um minuto, para se jogar, a Trofa Suprema, ainda vai trabalhando, muito, tem espaço, é tentar, tirar a informação, tentar ganhar espaço, vão jogando com calma, os também começaram da melhor maneira, não quererão, dar a oportunidade, da tropa, do G-Knox, de recuperar, rapidamente, fazer o teu ataque, para a zona do ar, já vai havendo a rotação, 2 jogadores a puxar, meio, 3, pela zona do Japs, provavelmente, vão cair 2 Japs, 1 Power, terá eu, se calhar não, se calhar vamos ter, mesmo 3 jogadores, a cair, Eps, sai a flash, para o ataque, se vai conseguir, encontrar aqui, qualquer coisa, e vai na frente, cai rapidamente, D-Trip, não vai um jogador, Double para D-Trip, 3 para 2, vantagem numérica, para o G-Knox, o tempo vai passando, 18 segundos, apenas, para jogar, Crysis e Fantastic, que são os sobreviventes, no entanto, numa situação, bastante delicada, Fantastic, dá a W, não é, pior a arma, agora é Cris, mete o primeiro, o primeiro tempo vai passando, já não vai garantir, o pão, e o G-Knox, por cair, às mordemind, para a segunda onda, do G-Knox, curiosamente, o Mind aqui, até podia ter deixado, o tempo acabar, faltavam tipo 2 segundos, que era para ele, não ganhar dinheiro extra, no entanto, nem ficar a risca, garante, logo aquilo, e a segunda onda, para a sua equipa, e agora, vamos ter, Ronda, oi, ok, eu pensava que temos, de Ronda, pistolas, para a Tropa Suprema, porque havia aqui, jogadores, com pouca economia, no entanto, vamos ter menos, Fantastic, já saca, já, que ela é sem um bif, que é apenas, a 70 de vida, no entanto, vai, é aquele, vai do Zé Rasco, não é, vai do Dr. EmSauve, temos de comprar, não precisavam, mas, eles, decidem comprar, cumprem o que dá, para tentarmos, safar, safar esta ronda, e vemos, uma Diggle, uma UMP, duas Galilus, e uma Kappa, alguma utility, nas mãos de Chris, Fantastic, e Kikan, vamos ver, como é que eles trabalham, esta ronda, para o Zé Rasco, 4x4, plant, garantido aqui, uma smoke, ai meu Deus, para ir ali, ter uma sorte, mantém-se vivo, aqui nas primeiras caixas, Fantastic, consegue, ganhar a posição, no plato, rápidamente, 4x4, sim, aqui, 4x4, mas ainda, uma, mas o bomb side, bastante, bastante controlado, sem spam, aqui, espaço ali de pouco, leva ao primeiro, o mind, leva ao segundo, muito bem, sorry, levar o terceiro, restava apenas, Chris, leva ao primeiro, mas, não deixa, então, muito bem, a D-Trip, a D-Trip, então, levar aqui, o último jogador, e 4x3, então, aqui, ainda, em vantagem, para os tropas, mas, sai, então, ronda, para a equipa do Zikinox Gaming. A tropa aqui, tinha que ter feito, tinha que ter feito, ronda de pistolas, não havia condições, traziam armamento em condições, traziam as deagles, e jogavam a seguir, e se calhar, podiam ter, ter pintado as deagles, e, podia ter feito melhor, no entanto, eles fazem a ordem inversa, compram quando não devem comprar, e agora, fazem uma ronda de pistolas, de não economia, portanto, isto vai dar a oportunidade, aos Zikinox, de empatar a partida, que a partida, conseguirão, fazer, no entanto, parece-me, que a tropa suprema, irá fazer, uma play em velocidade, para a zona da banana, eles estão à espera, que a utility, seja gasta, e fantastic, ainda vai queimando um pouco, atenção aqui, a story, e tem campo de tiro, já encontrou o primeiro, tem mais jogadores, pela frente, mas, nenhum a dar a cara, vai ter um ataque, e vai meter a primeira bala, vai procurando mais jogadores, acaba na mão, bala de mind, 4 para 3, vantagem numérica, para o Zikinox, já a rotação, vai estar aqui, mas, já bala de Kigen, para discutir, esta defesa de longa, lá do B, sai o mas, de morto, aqui de Nixon, é só, é a primeira segunda, outra, e aqui de Nixon, muito bem, aproveitar ali, o edge, o gapzinho, que, que a equipa, dos tropa, deixou, e muito bem, ali com a pop flash, ainda vinda do seu companheiro, muito bem, a levar, então aqui, os 3 jogadores, aqui de equipa, dos tropa, ainda a atirar, creio que, tirou duas armas, sim, acho que sim, a atirar duas armas, mas, a não fazer, grande estrago, apenas ali, mind, com, com uma economia, mais reduzida, mas, mesmo assim, a conseguirem, trazer um bye, totalmente consistente, atirar nesta partida, já vai com oito, oito, oito quilos, tem nove rondas, portanto, graças a uma boa, uma boa primeira parte, vai constantemente, conseguindo encontrar, estas quilos, e agora, em vantagem numérica, poderão trabalhar, de outra maneira, nem tanto, mantém, este setup, de 4-1, com AWP no B, no final, porque, basicamente, eles estão a jogar, como se estivessem a jogar, com quatro jogadores, não é? Há duas maneiras, de defender no B, com quatro jogadores, 2-2, ou 1-3, o 1, no B, que normalmente é no B, normalmente, só se faz, quando é uma AWP, metes a jogar, atrás, nos caixões, e, seja o que eles quiserem, eles trabalham, de certa maneira, parece-me ser, o setup habitual, deles, e, a tropa, vai tendo, algumas, dificuldades, para já, vemos, cá está a história, a pintar mais uma, que era sobrevivente, mas, já queria, para a frente, para a quinta, ronda, do G, que passam, para a frente, do marcador, pausa, pedido. Sim, aqui, Kinox, a conseguir uma ronda, completamente limpa, com os 5 jogadores vivos, aqui também, vai muito bem, ali, como se defende, o bombsite do A, depois a causar pânico, e Story também, no bombsite do B, com a AWP, a não dar, a não dar, qualquer tipo de hipótese. Sim, Story vem trabalhando, muito bem, e agora, vemos o double, AWP setup, pedia, já trazer também, o canhão, e vamos ver, de que forma, é que eles, é que eles montam esse setup, possivelmente, será um meio, um banana, vamos ver, quem vai para onde, e vamos ver, se, tendo, uma AWP no A, se mantém, o setup de 4 jogadores no A, ou se, ok, já temos, temos uma AWP lá, vamos meter, fazer um setup mais default, 3-2, penso que será essa a cal, penso que seria mais sentido, deixar uma AWP, deixar uma AWP no B, não é mau, o problema é que, a forma como, o facto de ser, ser, um único jogador, o facto, ainda acima, tens uma AWP no A, portanto, consegues fazer, aqui, os picos à distância, que como a K, é um empate, neste caso, seria mais difícil, se calhar, meteres, mais um jogador no B, defenderes um pouco mais o B, teres um pequeno, mais confiança, até para dar a possibilidade, se quer fazer picos mais agressivos, inicialmente, fazer com mais confiança, porque, recebe o Tio aqui por cima, recebe a flash, recebe o maneiro, uma mola, caso seja necessário, tem um jogador para picar com ele, caso seja necessário, portanto, pode jogar com outra confiança no B, que não seja, ficar atrás, já de eterno, e é isso que vai acontecer, não é, então, é a história que fica, aqui, no meio, a garantir aquilo, portanto, vemos, o setup que eu vinha falando, 3-2, com uma AWP, em cada lado. Sim, em princípio, teremos aqui, a sexta ronda, possivelmente, para os Equinox, para que vá lá, Skycar, mas é, o Mystery Trip, logo na trail, o Main, leva dois, ali, na zona do, do Nip, e, Mystery Trip, também, nos apartamentos, leva um, e, por isso, sobe ali, ao Roman, e leva, então, o último jogador, que puxava, ali, um short, e sai, então, esta sexta ronda, para, para a equipa, dos Equinox. Sexta ronda, vai para as equipas, economicamente, Tropa Suprema, encostada às cordas, Equinox, tranquilíssimos, cinco rondas, ganhas de seguida, portanto, economicamente, estão bem, apesar de, muitas vezes, ser com um, dois jogadores vivos, estão bem, neste momento, a maior parte dos jogadores, tem bastante dinheiro, seis, cinco mil, sete mil, seis mil, quase sete, para já encontrar, tem que encostar, realmente maior, o jogo, atenção aqui, agora, já sabe, agora, não pica a balda, quatro para três, quatro para três, fora, e acaba mesmo, por recuar, não vale o que, para o recuar, ele, ele, já vê o bracinho, de Fantastic, garante aquilo, e é o quatro para dois, situação difícil, mas Divine, a ganhar esta posição, no ongo, pode ser forte, e aqui, D, bastante maltratado, acaba por cair, mas, Divine, acaba por ser apanhado, por Nixon, três para um, um minuto, para jogar, e quando apanha a AWP, curiosamente, neste tipo de situações, uma rival, seria mais forte, uuuh, bala a Zinnickson, grande bala, aqui por Kaiken, situação então, de um para dois, ali a vinte de HP, daí se calhar, preferir, preferir a AWP, ele estava ali a quarenta, quando a apanhou, mas, existe, é interessante, optar pela AWP, neste tipo de situações, de quantos, uma rifle, é mais versátil, portanto, se eu pintar com ela, também é forte, pode jogá-la, quase como se fosse, uma caçadeira, jogar à queima-roupa, parece-me, se vai a expandem, para já, quando você encontrar, aqui uma kill, atenção ali, a story vai fazer, no defuse, vai segurando, mas, o que é que é, na trazer, não só aquilo, não só, um ped, o defuse, como traz o ace, primeiro, da partida, quinta ronda, para a tropa suprema, sim, aqui, uma ronda, uma grande ronda, por parte de Kaiken, ali, a gente a falar, do porquê, se calhar, de eu picar a AWP, e está aqui a provar, aqui a provar, o porquê, grande ronda de Kaiken, com a sua AWP, a fazer, então, aqui o waist clutch, para, para dar, para trazer, então, assim, a quinta ronda, e, olha onde é que já estão, os jogadores dos Equinox, aqui no meio, muita agressividade, numa fase inicial, sim, já aqui, Mind, já está muito pesgado, aqui na zona do meio, tem a pop de baixo, vai sendo aqui, o ataque para a zona, da banana, não é tanto, Nickton, pode ter uma pausa, Z, mete o primeiro, não se preencontra, muito bem o segundo, vantagem, no meio, para o G-Tinox, Mind, consegue entrar, mas, já os jogadores, nas costas, que é o limite, e você ainda vai à procura, mas, de E3, para dar a trade, Kaiken, não é sobrevivente, mas, de E3, tem, essa informação, imediatamente, ali para a testa, garante, então, a kill, e a sétima ronda, para a sua equipa. Sim, ali, muito bem, o push de Mind, pelo, pela zona do meio, ganhava ali, muita posição, e tirava ali, bastante informação, ali, Nixon, muito bem, no B, levar aqueles dois jogadores, e, então, sai assim, a sétima ronda, para, para a equipa, dos E3, e KNOX, a sétima ronda, e poderá ser a oitava, porque, a economia da tropa suprema, pronto, e aí vai, de E3, joga a seguir, e Mind, começa da melhor maneira, já a cair com a primeira kill, não é tanto, vamos ver, se as E3, podem aparecer ou não, para já, não aparece, são o Dias, mete-se ao primeiro, tem mais para a frente, hum, falha o repico, olha as pernas para que querem, então, não conseguem a posição, grande bala, tem o ângulo, o Dias apanhar ali, muito difícil, do SP, cabe ser apanhado, 3 para 2, e tensão agora a cair, contra bem o primeiro, tem mais um para a frente, mas já é bala, de D3, e de Sauriá sobrevivente, já tem posição no B, e a rotação é, para o A, de AWP na mão, fantastic, vai pegando aqui, na capa, faz também a rotação, só consegue encontrar aqui, 50 segundos, é tudo uma questão de timing, neste momento, sim, aqui, Sauriá acaba por optar, por ir, por ir pelos apps, mas fantastic, está aqui na dúvida, confia das costas, sim, fantastic, na dúvida, e, Sauriá pode apanhar, já aqui o jogador de costas, sim, Sauriá ganha a posição muito bem, não vai apanhar, é como tu dizes, isto agora aparece aqui, o jogo do, é o melhor título do rato, vamos ver quem é, que apanha primeiro o timing, mais uma vez, aí está, mas vai ouvir o plant, sim, vai ouvir, mas vamos ver, se eu meto o pé no acelerador, porque eu posso mesmo assim, jogar em M&M, é isso que eu faço, está ouvindo, muito bem jogado, por Sauriá, toda a confiança, toda a calma do mundo, a ganhar posição, vai ali lentamente, ganha a primeira posição do Jebs, que é muito forte, e depois lentamente, a perseguir, o último jogador da tropa suprema, e garantir então, a oitava ronda para a sua equipa, no entanto, tropa suprema, com um bye de pistola, deve matar 4 jogadores, sim, mas, aqui é um momento engraçado, por parte deste, destes dois jogadores, como tu disseste, aqui parecia que estavam, no jogo do gato e do rato, mas, mas muito bem, se tu a resolver, ali, como tu disseste também, e bem, com a maior calma, que podia ter tido, ao ouvir o plant, a não se apressar, para tentar correr, atrás do plant, e apanhante, apanhou assim, os jogadores de tropa de costas, entretanto, já temos aqui a primeira pick, grande bala de story, que é levar já o segundo jogador, mas, mas, os tropas, exatamente, os tropas, já estão em torno de do site, Chris vai voo primeiro, o Fantastic vai voo segundo, olha a vida, Chris bastante mal tratado, mais não tem o primeiro, 3 dada por Chris, 2 para 2, 2 para 2, vai saindo, então aqui o ataque, sai uma moa, não vai, 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 um bocadinho clear, e esse vai a frente, é o Yachty Trip, vai a frente, e mais dias, encontra a última kill, e temos então, a nona ronda, para os Equinox, se traem na apanhada, ou pelo menos tentar, apanhar o Imae W, é por isso, exatamente, já apanhou, e temos então, a nona ronda, dos Equinox. Sim, aqui os tropa, apesar de se fererem, aquelas duas entries, a conseguirem muito bem, entrar no site, pelo, seja aí pessoal, para o banheiro, vai lá ao chat, da Twitch, rápido, oi, então, mais louco, adeus, mais louco, bem, como estávamos aqui, muito bem, ainda trabalhado pelos tropa, apesar de conseguirem entrar no bomb site, também o, o retake para o bomb site, muito bem conseguido, pelos Equinox, o Mind já manda, para o Eva 2, muito bem, muito bem, muito bem, ir ali na trade, mas, olha, da Nixon, vamos ver, Fantastic, num para três, não é fácil, não é? Dada o pin na mão, vamos ver se consegue usar, aqui ao primeiro quilo, na zona, da banana, conseguir, poderá então, aqui a palavra, chaveiro, se, story é não permitir, fecha, esta décima ronda, com 15 kills, ao longo, desta primeira parte, também, para a Minecraft, com 17, e temos, então, resultado final, da primeira parte, 10, 5, a favor, dos Equinox, que é isso, querendo dizer. Sim, aqui, os Equinox, a misturarem, um CT side, bastante, bastante, consistente, muito bem, muito bem coordenados, também ali, a abusarem muito, ali do push, do mid, e aqui, só um, não há parte, também, da equipa dos tropas, mesmo disto, é a deixarem, a equipa dos Equinox, que fizessem exatamente isto, que é, a darem muito, o meio, a darem muito, o meio, é à mercê dos jogadores, dos Equinox, que, a partir daquele meio, ali, o mind, do Nixon, muito bem, ali, a aproveitarem, mas, temos, então, aqui, já, pistol round, neste, nosso segundo, segundo, segundo alf. Sim, dia, já ia trazer o TioT, e trazemos-nos de a play rápida, dos Equinox, sai a smoke, sai a primeira flash, sairá, agora, então, a segunda, não, dia, já vai, e a segunda porta, atenção do jogador daquita, vai-nos a encontrar, Storico a double, vai-nos a ter mais um jogador para a frente, vai lá, o ID, decaica, no entanto, o ID triple consegue, encontrar, e agora, um 3 para 1, já está, um jogador. Vamos ter bifo? Ui, olha o bifo da vazia. Ah, não. Ah, ali, clear muito bem a chegar, e, clear ainda no 2 para 1. Mas, se ter apanhado do lado, Ah, está. Muito bem, trabalhado aqui, crescendo em contra o primeiro jogador, mas, depois, duela com um, é apanhado pelo outro, não dá hipótese, temos então, a décima, primeira para o G-Knox, começando da melhor maneira, esta segunda parte, e, temos esforço, por parte da tropa suprema. Tem aqui a tropa suprema, a forçar, tudo o que tem, se calta então, nas mãos de Fantastic, destruir com uma UMP, e Chris, com a MP9, duas Eagles, nas mãos de Vice, e de Kaiken. E, temos então aqui, vamos ver se Chris consegue surpreender aqui, Mr. D-Trip. Ui, atenção ali a Dias, que já ganhou posição. Vai sendo aqui o ataque. Olha aí, vai ao professor, mete o primeiro, Nossa Senhora! Aquela segunda bala, 5 para 3. Olha aqui o Nixon, consegue encontrar, e Dias com mais uma. Sobra Divine, num para 5. Nixon aqui na correria, a saltar. Ai, ainda não. Bem, estão aqui as marchas, ainda, e vai assistir ali um, um boa bala em Dias, mas, é o Nixon então, a finalizar aqui, a décima segunda ronda, para a sua equipa, e, era o que eu ia dizer isto, agora era as Mach 10, eu vi o Nixon muito bem, entrar aos saltos, pelo, pelo bom site adentro, e muito bem então, a formar aqui, algum dinheiro, décima, o 8ª ronda, e estão a ser jogado. Sim, Nixon jogou o andamento, mas, aquela segunda bala do story, ele mal mata o primeiro, ou algum tempo, para a direita, encontra logo aquilo, e agora, ronda pistolas, da Tropa Suprema, correria, e a propósito, mas, a gente é tão pior, com os jogadores, mas caem, ui, o bem já estava aqui, nessa posição, o bem passou por todos, não quis saber, ganhou a posição, nas costas, ainda levou um, a 3ª rápida, 13 a 5, Equinox, a jogarem, a fazerem aqui, uma boa, para já, uma boa partida, vão pondo o pé, no cerador, mas agora, temos, vai para as equipas, e pausa pedida, pelo Nixon. Sim, ainda, ainda há caírem, três jogadores, da equipa dos Equinox, aqui num, num fullback, nada mal, apesar de ter perdido a ronda, pronto, nada mal fullback, por parte da, da equipa dos Tropa, e teremos, estamos a ter, acho que, um dos jogadores, deve estar a ter problemas, aqui sai então, um technical pause. Sim, vamos esperar um bocadinho então, que a situação, se resolva, vamos ter que aguardar um pouco, já se sabe que às vezes, há aqueles problemas técnicos, não há muito, não há muito, que se possa fazer, é normal, mas, parece-me que a situação, já estará resolvida, para, retomarmos, a partida. Será? Vamos esperar que sim, exatamente. Estamos então, live, 3-5, para já, Equinox, partem, com uma vantagem, confortável, aqui de 8 rondas, não é tanto, ainda não está, nada decidido, vamos ver, como é que a Tropa Suprema, reage. Já, alguma etiotia, que ia ser usada, não encontra ninguém, e vamos ter o posto dos dois, pelo menos de um, não. Ok, pensava que iam puxar, aqui os dois jogadores da Banana, não, não o fizeram, até, sei que vai ali, segurando a sua AWP, sai o ataque, ali flash e tudo, por detrito, vai no primeiro, e que sendo em novo, um treio, dada a propria, bala, porque ir para apanhar, story, 4 para 2, situação difícil, uma dropada, agora, como é que, os Jack Knox, dão a volta a esta ronda, sai o uma smoke, para o pit, não é tanto, a bomba está muito, mal, muito, muito, mal, portanto, vamos ver, aqui, é Dias, o jogador, exatamente, vai-se juntar ao seu teammate, pensei que pudesse, ir pelo Wong, talvez, se não seja, para já, é Dias, que consegue encontrar, 3 para 2, e os vão à procura, já vê o jogador, fala o Dias, não consegue, trazer, e vai a fechar, com a double, 6 de ronda, para a tropa suprema, sim, aqui, dar, dar algum mérito, aqui, a clear, que ali, na zona do pit, leva 2, e ainda consegue, causar bastante medo, aos outros, ali, ainda Dias, a conseguir entrar, e a dar algum espaço, a seguir, para tentar o plant, mas, ali no troca-tir, trade por trade, acaba, então, por ser vitoriosa, a equipa do, da tropa suprema, oito, a tropa suprema, sim, agora, agora, barulhei uma mãe, não estamos esperando, o, 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 já ia receber duas, 6, mas, divine, também, não está, de mesmo assim, garanta, sai a doar, se, o, o, o primeiro, o, 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 vantagem, numérica, para a tropa suprema, em 4 para 3, Dias vai apenhar, aquela, a capa, vamos ver se opta por meter o pé do nosso orador, e ganhar espaço à frente na banana, ou se vamos ter, ele a jogar com mais calma, talvez, já agrupar com o resto dos jogadores, é importante o Jequinox não dar em grande hipótese, da tropa suprema, começar a meter uma sequência de rondas, porque senão, podem perder o controle deste jogo, para já, tem, está, tem sido dominado pelo Jequinox, sim, olha aqui já a rotação, ali, ali de frente, de, de Kaiken, está aí a flash, vou tentar aqui ser a outra, olha Nixon, nossa, olha Nixon, Nixon com a double, a situação torna-se mais fácil, 3 para 2, vai ter ganhado, bala da Daytripa, 3, aliás, 2 para 1, Fantastic, no 1 para 2, é o sobrevivente, com uma plantada, e a Kaos, talvez, de save, não? E aqui, será, será apenas, se calhar, só, só Fantastic, a tentar sacar, aí uma, uma arminha, ou duas, até, mas, mas sim, será então, sai então a Kaos, e, 14ª ronda, aqui para a equipa dos Jequinox, tem uma 14ª ronda, que vem, depois tem deixado escapar, aquela 6ª, da Tropa Suprema, no entanto, conseguem ainda trazer, perdem 3 jogadores, vamos ver como é que vai, está a economia deles, e agora, são, a Tropa Suprema, que ficam numa situação, delicada, economicamente, que ficam numa situação, muito delicada, e, está morto, não está morto, está, 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 aqui, aqui, dia estrolou, dia estrolou, aqui, mas, dar aqui o mérito, a Nixon, que, entrou, entrou, saiu daquele, entrou naquele home site, a sair dos apartamentos, com o dono e senhor daquilo, a levar ali, ao que dois jogadores, apenas, depois a cair, mas, muito bem, eu estou matevog, na trade, imediata, e, saiu então, décima parte da ronda, foi, mais, cá para cair, bastante, mas, dias, com a double kill, Nixon acaba por cair, atenção aqui a Criss, a jogar na parede, vai conseguir encontrar, pelo menos um jogador, 3 para 3, com o Mind, agarrado ao soro, não é? Apenas a 12 vida, tem Divine pela frente, bala da Divine, vai agrandir então, essa kill, e a rotação, do jeito que nox, para o lado do B, vão, conseguir passar, sem grande problema, para um ano, para estar atento, ui, D3 ainda vai ser apanhado, mas o ponto está garantido, sim, aqui o ponto, o ponto está mais garantido, e Criss ainda dá algum dano ali, a D3, para deixar ali, a 60 de HP, resta então, o retake, com 3 jogadores, pelo CT, vamos ver, o que optam aqui, então, a equipa dos Tropas Premestres, a Neid, boa Neid, para deixar ali, a 20 de HP, então, D3, deve ao primeiro, contra, agora é Story, no UI, muito mal tratado, vai ser apanhado, Story, tinha que se manter vivo, e vai haver tempo, para o defuse, e temos então, a sétima ronda, larga, larga, ali Story, a tentar jogar, para o Highlight, ali faltava apenas, uma bala, a tentar jogar ali, para o TEP, mas a não conseguir, e, muito bem Criss, muito bem Criss, a finalizar a ronda, sétima, sétima ronda, aqui então, com algum, apesar disto tudo, de Kinox, de Kinox, ainda com uma margem, bastante, bastante confortável, aqui de sete rondas, trazem então, duas rifles, fosse uma SMG, e duas digletas, aqui é um mais, questionável, sim, mas ali alguma, foi para equilibrar, e temos ali, então todos os jogadores, mesmo no force, máximo possível, já vão vir o mínimo, mas acabam de potecar, mas olha, aqui já, já há dias, que, vai se meter, lá está, ganha, control do Ben, está tendo a ter um jogador, ao NCT, e ele aqui, já acaba por aí, lá está, 4 para 4, plant garantido, situação de retake, novamente, Kajkan checkou, e Mind, 5, não, mas Kajkan checkou, Kajkan viu o Mind, a passar ali, para a zona de ar, vai ter que tentar fugir, oi, consegui, oi, foi mesmo, vamos aqui, vamos aqui, pôr o pé no seu jogador, e rezar, para que, para que ninguém me acerte, e sai para o meu lado, olha aquela mão, Mind consegue encontrar, e a pessoa, o Mind agora, mais uma, para o jogador, desligou na mão, Mind na procura, até que não consegue, D3, 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 recupero, para o terceiro, a última kill, e a décima, quinta ronda, para o Gekinox, a uma, de garantir a vitória, no Gekinox, a bailar, para ganhar, aquela posição, e ali, apesar, apesar da, da entrada, pela parte, dos jogadores, da tropa, pela, pelas construções, ali, muito bem defendida, muito bem, ali, um counter, por parte, da equipa, do Gekinox, no, com as móveis, encontrei, os jogadores, a defender, e saem, então, o match point, para, para esta equipa, e olha, estes dois jogadores da casa, estes dois jogadores da casa, já estão muito à frente, podem surpreender, aqui, D3, e é exatamente, Gris, leva, já, leva, já, então, mister D3, para pegar, a capa, esta nade, vai dar, algum damage, ah, não, acaba por não dar, dias, sai a tempo, Tixen, aqui, no TEP, acaba, por o VAR, já com medo, grande, grande bala aqui, de que eu ir, ali no, no crowd speak, a conseguir, a conseguir levar a melhor, eu sou aqui, a D5, não sei, gravar um, ainda deu, que é para, aqui, encontrar, trade Adam, aqui, num para três, apenas a 35 de vida, já vai, e a venda, a rotação, e agora, até pouco, pois, foge para o A, não é? Normal. Sim, aqui, D5 no CT, já ali, muito batido, completamente flashado, ali com a sua deagle, leva o 2, acaba por morrer, aqui então, para Dias, a rotação, ainda não ter saído. Sim, provavelmente, vão tentar apanhar, aqui, mais armas e tal, vão até ser, que já tem a W, e tentar fazer, o retake, depois, o panto, olha Dias, ah, não pode, Dias. Acho que vai ser apanhado, aqui um bocado, no timing, queridos. Talvez não. Exatamente. Meu Deus, queridos, vai cair aqui. Oi? Olha, o bifo, aí está ele. Está a bifo. Mas, os jogadores dos tropas, não estão assim, tão longe. Está muito perto. E aqui, Fantastic, muito bem jogado por Dias, optar, então, aqui, a ida pela, pelas constrictions, mas, está a 35. E vai plantar 6. Fantastic já o ouviu. Ah, pois, a plantar, consegue fazer isso. Oi? Tem uma bala, e Fantastic, muito bem que a CZ, ali, na, na, a meter, então, a ronda. Aqui, chovendo de trabalho, por Dias, ainda a tentar, acaba por levar dois, planta a bomba ainda, mas, muito bem, os jogadores da tropa, não estavam ainda longe o suficiente, também há algum azar, se calhar, aqui da retação, por parte de Dias, ainda leva ali, um bifo para casa, mas, sai, então, assim, a oitava ronda, para a equipa da tropa suprema, e, e temos, então, aqui, então, o, o, o baio, apenas de pistols, enquanto na equipa dos tropa, trazem, trazem, então, duas famas, uma K, um M4, e a AWP nas mãos do Fantastic, olha, a correria pelo, o second play, mas, é aqui que diz, leva um, leva dois, a não deixar, muito bem, Mind, e, corre, Sori, para cima do AWP, Sori, já que há AWP na mão, e Mind, com uma, com uma famas, é agora a missão de Clear, tentar fazer algo, gasta aqui, ai, 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 Clear, aqui, acabar por esgaçar, situação de 3 para 2, então, oi, tivemos aqui um bug no, um lagzinho aqui no servidor, bomba plantada, tudo normal, bomba plantada, situação de 3 para 2, tem armas aqui, muito possível, aqui para, para este after plant, uma, uma possibilidade aqui, bastante forte, para os Equinox, e Kaiken pode apanhar, Sori, mas muito bem, Sori leva já Divine, acaba por sair, então, a trade para, para Kaiken, e Mind ali, ainda acaba por dar, então, a outra trade, e trade por trade, bala por bala, muito bem Clear, a meter, então, assim, a bala, e a conseguir o defuse, décima, a nona ronda, então, perdão, para a equipa dos Tropa, vai sair agora, bye, exatamente, vai sair, então, bye, para a equipa, dos Equinox, eu preciso do Connect, peço imensa desculpa, o meu PC hoje, não está a colaborar, mete-me o Connect, nos admins, que é para não estar, sempre a poder, só, o meu PC, não está, não está a colaborar, não está a gostar, tanto, peço imensa desculpa, em breve, vou poder continuar, a dar cá, ora bem, foi, entretanto, saí a correria para a banana, Kaiken leva umas, mind, olha, mind, muito bem que a capa leva Kaiken, e leva device, já estavam todos muito batidos, porque Nixon, já tinha dado ali muito damage, vai sair então o plant, está em plant, então, para a equipa dos Equinox, situação 4 para 3, o Ierovar já, já dias, mas, muito bem jogado aqui, pela equipa dos Tropa, a conseguir, não dar, não dar a cara, depois daquela flash, olha aqui, mind, mind ali na Sandbags, ainda leva 1, muito bem a tiragem de informação, por parte de 3, mas, de 3 para não deixar, e, story finaliza então, 16-9, vitória, aqui por parte da equipa dos Equinox, muito bem então aqui os jogadores, dos Equinox, a vencer então esta nossa 6ª jornada, por 16-9 equipa dos Tropa Suprema, por nós, vamos então já aqui, se calhar entrar num pequeno intervalo, para irmos já para o próximo. um intervalo muito, muito rápido, já a seguir, nada mais, nada menos do que, e agora, então naquele momento, temos, AD5 contra Infusion, tal, fiquem por aí, voltamos, já, já, já a seguir.